Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react top aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Constantino, Constantino no 4x4, então já amassa aquele dedão no like vai falar aí da nossa economia, economia brasileira que tá uma maravilha segundo o Barbudinho né, tá tudo barato, carne, gasolina, tudo barato no mercado faz o L só que aqui na minha cidade infelizmente o mercado faz o L não existe né se existe ele deve ficar em um lugar meio escondido aonde só quem fez o L que pode comprar lá se tem aí na sua cidade já deixa aí o comentário e comenta também de qual cidade que você é pra gente ver se consegue uma foto, alguma coisa desse mercado faz o L aí pra gente ver os preços né, como que tá os preços nesse mercado, vamos lá assistir mais um E aí turma, qual é a safra do azeite que vocês recomendam pra uma ocasião especial que tá chegando o meu aniversário hein, vou comprar o azeite porreta, picanha, esquece né, abóbora ou pé de galinha mas a gente finge que o pé de galinha é carne né enquanto isso tá lá o editorial da Gazeta do Povo mostrando o risco Lula não adianta desviar o foco, a culpa é do presidente a desconfiança refletida no aumento do risco país não tem nada de gratuita é mera reação às palavras e ações de Lula ações, o editorial da Gazeta tá certo eu já falei isso também antes, a turma da Globo, a Miriam Leitão e a companhia acham que são só palavras ah, o Lula podia parar de falar, besteira não, todo mundo tá vendo que é o que ele quer e olha, o Campos Neto tá de saída marcada o Lula tá falando que vai vir alguém pra mudar a filosofia do Banco Central o que vocês acham que isso significa na prática? a gente sabe muito bem né o resultado tá aqui dólar disparando já encostou, já bateu 5,60 né e como é que reage um típico petista? o mercado não ficou nervoso nos quatro anos de governo Bolsonaro mas está dando ataque de pelanca com Lula querendo alimentar o povo sim, o mercado é nazista se um petista médio pensa dessa forma com as quatro patas no chão e essa gente tá no poder o que vocês acham que vai acontecer com a inflação? o mercado não é trouxa o mercado não tem nada de nazista mas o mercado tampouco é trouxa o mercado é um processo dinâmico de interação contínua de inúmeros agentes muito bem pagos e preparados cada um exercendo a sua pequena parcela de influência de acordo com suas análises e avaliações e a resultante disso é a variação nos preços olha o PT Brasil não tá dando pra andar de carro e muito menos viajar pra Disney na corrida maluca do governo quem perde é o povo quem chegará primeiro no valor de 6 reais a gasolina ou o dólar? hum, envelheceu mal essa mensagem né só que havia uma pandemia no governo Bolsonaro e no governo Lula não existe a pandemia chama-se o próprio PT que é pior do que o vírus chinês é a pior praga que existe socialismo corrupto o resultado só podia ser esse Brasil é o sexto país com maior fuga de milionários ah, dane-se vão embora ninguém precisa de vocês diria o típico recalcado ressentido invejoso petista que não entende como se cria riqueza aliás o petista quer expropriar a riqueza dos outros mas depois falar vai embora você não é bem-vindo aqui né eu sou um que fechei as minhas duas empresas que eu tinha no Brasil e os meus recursos estão congelados no banco eu não pude fazer remessa com um câmbio muito melhor né porque o Alexandre de Moraes não deixou então meu dinheiro tá derretendo em dólar eu que sabia que ia acontecer isso não por ser profeta ou por ter bola de cristal mas por entender que dois mais dois é igual a quatro e saber o que é o PT ao contrário do Armínio Fraga Helena Landau Pécio Arida Luiz Stuberg Pedro Malan João Amoedo e companhia né e claro todos da Globo News me parece que as réguas de avaliação dos agentes do mercado financeiro são mais rigorosas em relação ao governo petista do que jamais foram em relação ao governo bolsonarista de Paulo Guedes essa Flávia Oliveira só fala bobagem só não entende nada de economia consegue ser pior que a Miriam Leitão mas tem lá o espaço garantido dela em alguma cota que deve ser lacração esquerdista woke sei lá né mas é o mercado era muito duro é muito duro com Lula com Bolsonaro era tchutchuca né uhum o Banco Central foi lá e tirou sarro do próprio governo né ah uma nova emoção oi eu sou a vontade de gastar sem poder o próprio Banco Central tirando sarro dos perdulários das cigarras irresponsáveis que estão no poder e aí vem ele talvez um dos jornalistas mais preparados do Brasil quando o assunto é economia Fábio Piperno a Faria Lima continua especulando para o dólar disparar é a turma que anda com saudade de uma quartelada por aqui Piperno que saudade que eu estou das falácias pipérnicas olha eu estou fazendo umas pequenas reforminhas aqui na casa para vender e o meu handman que é um sujeito muito gente boa e muito antenado me acompanhava muito na jovem pan no pânico acima de tudo e ele veio falar comigo Rodrigo você tem saudade lá da jovem pan claro que não cara tu tinha tinha que me pagar por insalubridade sem sacanagem ele gostava das tretas ele achava legal ele me colocava para debater com o Dirceuzinho com a Amanda Klein com o Piperno imagina eu passar a minha tarde debatendo com um sujeito café com leite desses com as suas falácias pipérnicas o Piperno consegue ser melhor ele é tão ruim falando de política e economia que ele consegue ser melhor falando de esporte para pelo amor de Deus saudade adoro fazer minha live aqui com vocês 10 mil pessoas quase ao vivo me assistindo não preciso de Jovem Pan fala sério agora estou louco para fazer remessa assim que o Alexandre de Moraes descongelar minhas contas e meu filho tem certeza que ele tem uma caneta mágica que congela contas bancárias porque foi assim por falar nisso emendas PIX governo Lula libera 7,7 bilhões de recursos sem transparência driblando lei eleitoral e TCU vamos recordar já que recordar é viver o orçamento secreto é a excrescência da política brasileira não é sério se você quer fazer algo sério não é secreto como envelheceu mal isso mas estamos diante de um psicopata mitomaníaco salafrário mentiroso um governo de loucos e safados quem não é safado quem não é ladrão no governo do PT só pode ser louco vamos combinar é a análise de um psiquiatra como o Roster com a mente esquerdista o sujeito tem que ser meio doente mental para defender a esquerda e por falar nisso estão gastando uma fortuna pode ter corrupção no meio também porque é sempre uma coisa ou outra quando não as duas juntas esquema ou atender a loucura petista que campeia em Brasília então estão torrando o nosso dinheiro para comprar os seus remedinhos aqui agora a gente já chama o Cláudio Humberto para trazer para a gente a notícia de que o governo Lula vai comprar uma série de medicamentos inclusive Tarja Preta para abastecer o posto médico da presidência Cláudio Humberto boa tarde para você explica para a gente a notícia de hoje Olá Regina Andressa muito boa tarde olha essa notícia tem feito a delícia aqui dos políticos nesta terça-feira e também de jornalistas e tal que é a notícia do vazamento da informação que a Secretaria de Administração da Presidência da República fez uma compra muito estranha e até um tanto quanto exagerada de medicamentos controlados aquele estágio a treta mesmo como você disse Regina e é impressionante porque a lista de medicamentos chega a ser chocante é mais uma parece mais uma compras de uma farmácia de hospício do que propriamente da Presidência da República bom mas talvez sejam as mesmas coisas afinal de contas aquilo é um hospício né ou claro um presídio deveria ser deveria ser um hospício ou presídio o importante seria trancar todo mundo lá dentro e não deixá-los assumir o comando da nação onde foi que nós nos metemos ah graças aos isentões do MBL os tucanos que fizeram L para salvar a democracia a Rede Globo a imprensa graças a todos esses cúmplices do ladrão que queria voltar a cena do crime como disse o próprio Alckmin e tá lá de novo a política nas páginas da polícia TCU aponta indícios de fraude em mega licitação da SECOM quem poderia dizer né que todos os escolhidos foram os companheiros petistas que teve sacanagem que teve esquema é ou não é tá aqui o resumo da ópera do meu amigo Francisco Cardoso fábula sobre as últimas eleições no Brasil a formiga com ódio e nojinho da cigarra votou no inseticida morreram todos inclusive o grilo que votou nulo pelo menos a cigarra não foi eleita disse a formiga antes de morrer o amor venceu ironizou o próprio inseticida eles estão lá todos de volta os monstros do pântano se lambuzando uma vez mais no governo de coincidência em coincidência irmãos Batista avançam no setor elétrico sob Lula 3.0 o Wesley e o Wesley Batista são onipresentes e onipotentes pelo visto lá em Brasília principalmente quando o PT está no poder quando é Temer que está no poder aí vaza áudio um dos irmãos conversando com o Temer de uma forma meio comprometedora para interromper a reforma previdenciária né quem não entendeu ainda qual é a desses irmãos metralha é ou não é nós temos os níveis de crime organizado né o amador o profissional e o avançado que o Lula não chegou nesse estágio ainda que são os globalistas alguns tucanos no Brasil representam o estágio mais avançado né então não vamos esquecer também que se puxarem o tapete vermelho do Lula quem fica no lugar a princípio é o Alckmin o Alexandre de Moraes não é petista foi filiado ao PSDB trabalhou com Alckmin e foi indicado por Temer e é aquele que vem cometendo mais crimes no STF então vamos vamos lembrar disso né mas por falar em crime organizado em cartilha do crime apreendido na cadeia PCC proíbe gays e drogas aí teve gente falando assim tá vendo imagina o PCC não vai poder agradar o PT é porque o PCC tá no primeiro estágio menos avançado aí nesse estágio tem que pegar em arma ainda matar gente tudo não é legal o cara ser viciado ou o cara ser meio fresco então eles proíbem essas coisas agora no PT não no PT pode pode ter isso tudo porque eles estão num estágio muito mais avançado de organização criminosa cá entre nós e obcecados com Bolsonaro né lá você vai quase um ano e meio de desgoverno e a obsessão do Lula é mentir sobre o governo anterior tipo o Biden né eu vi um cidadão destruir esse país nos quatro anos eu não sou o presidente dos mais pobres sou um deles que chegou à presidência o cara é multimilionário ultrapoderoso e continua bancando o pobretão e a mídia finge acreditar e os tucanos se encantam com a narrativa estética o metalúrgico que se preocupa com os pobres com a justiça social tudo um tudo um grande teatro chifrim chifrim mequetrefe se você quer fugir disso tudo e ser meu vizinho é isso aí pessoal mais um vídeo e o Barbudinho vem arrebentando com a economia do país é isso mesmo galera ele está arrebentando com a economia do país dolinha vamos dar uma olhada aqui rápido quanto está custando do dólar é cotação dólar hoje 5 e 60 inclusive vou fazer uma venda aqui é a segunda só dá para fazer na segunda 5 e 60 poxa vida se eu espero mais uma semaninha poderia ter pegado mais 20 centavos né de alta mas vamos ver vamos ver né quem tem dolinha deve estar sorrindo as paredes nesse momento né e muita gente que fez tenha absurda e absoluta certeza sabiam disso daqui sabiam disso daqui e comprou lá atrás é quem comprou lá as 5 e 80 não estou falando de coisa baixa né gente quantos gente que tem zilhões para enfiar isso aqui zilhões comprou lá ou vai despejar agora ou vai esperar mais um pouco para despejar vai esperar sobre mais acredito eu posso estar enganado mas acredito eu que até ele vai ter um recuo agora vai que vai ter algum tipo de pressão alguma derramamento né mas para mim acho que o dolinha vale lá para os 5 e 75 que foi o pico da panda né o pico da panda ele bateu mais ou menos essa faixa 5 e 75 olha lá se não chegar a 6 e a gente chegar no buraco muito antes do que imaginávamos já pensou o Brasil chegando num buraco sem fim e consequentemente cai o barbudinho mas caindo o barbudinho a gente vai ter o alquimista né o alquimista assumiria em caso de queda do barbudinho mudaria muito não né o negócio mesmo seria colocar ou o pior que se for para cair ele tinha que cair antes de colocar 30% de 30% no bacem se ele coloca 30% de 30% no bacem aí não está lascado será que essa é a intenção dele muita gente aí está falando que a intenção dele é colocar ela né é meus amigos o negócio está estreito né e eu estava conversando aqui conversando não né mostrando para um que fez o L para ele estar de boa a falta do caráter ela é tão gigantesca que a pessoa ela não fala assim não realmente está pior eu não gosto do bolso né eles falam bolso né não gosto do bolso mas com ele dava para comer picanha e agora não está dando para comer nem pé de galinha direito né e vai ficar pior são mais de um tri gastos o cara conseguiu em um ano e meio mais de um tri isso é o resultado que a gente teve lá em dois mil e vinte dois vinte um né esse é o resultado que a gente teve lá ele já conseguiu esse resultado sem nada do que aconteceu lá atrás ter acontecido agora onde está esse essa papelada toda para onde foi todos esses papéis cara desapareceu é um negócio de doido gente é um negócio inexplicável os papéis desapareceram incrivelmente né vamos dar uma olhada nessa notícia aqui saiba quanto ganham quanto ganham os capinhas que ajustam as cadeiras dos ministros do ST ajustam as cadeiras cara ah não isso aqui é hã? o salário mensal de cada um desses auxiliares é de seis badalo para ajustar a cadeira e a capa do cara seis badalo e quatrocentos são onze onze assistentes os cara ganha seis badalo e quatrocentos isso aqui deve ser um dos melhores empregos é um dos melhores empregos que existe o cara ali ele está garantido né está garantido seis badalo e quatrocentos o que os cara faz? nada o cara senta ele vai lá e puxa a capa puxa a cadeira para o cara sentar na verdade ajeita e puxa a capa seis prata rapaz aí é é momento de terror família brasileira passa por apuros ao enfrentar avalanche nos under andes fisiculturista de 22 anos é encontrado morto herói da campeão de madrid é vendido após encantar a europa em 2024 cenas fortes o vídeo da guarda flagrada bicho um prisioneiro assiste o vídeo da guarda flagrada ah não guarda bicho esse aqui eu não vou vou pra vocês assistir até porque né daria muito ruim ah não é uma áfrica tá entendendo aonde o brasil chegou aonde a humanidade chegou prisioneiro cara é doido eu acho que não deve ter o vídeo não mas vou ver aqui já falo se tem o vídeo é realmente tem o vídeo né a moça bonita mas não é um vídeo que mostra alguma coisa né senão o vídeo não estaria por aí é dois dois caras é terra brasil notícia quem quiser ver né acessa aí o site terra brasil notícia e dá uma olhadinha lá guarda guarda será que não quer dizer que é da polícia né sei lá não sei sei que o mundo tá estranho né muito estranho que é que é só